Nesse vídeo eu vou te mostrar a como ficar sem cabeça. Funciona para R15 e R6. Ele também funciona para várias cores de cabelo, para meninos e meninas. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá! Você vai precisar desse pacote. Mas só vamos usar a cabeça dele. Agora que você tem a cabeça, precisamos de um cabelo. Eu vou deixar na descrição todos os cabelos que funcionam para ficar sem cabeça. Ele vai ficar aparecendo uma parte. Então vamos colocar algo para tampar. Eu coloquei essa flor, mas tem vários itens que dá para tampar. Eu gosto de colocar outro cabelo junto, porque eu acho fofo. Você pode combinar vários cabelos, mas você tem que estar com o cabelo principal, senão não funciona. Agora vou mostrar outros cabelos que funcionam com ele. O link de todos vai estar na descrição. Se você não gosta do acessório tampando, ou se você é menino tem uma outra Eadlis fake, pesquise por Brain Foreadlis. Com esse acessório você pode colocar qualquer cabelo. E o melhor é que ele é bem barato. Espero que o vídeo tenha te ajudado.